Esse vídeo é feito em 23 de setembro de 2021, entre 10h36 e 10h40. A direção era aproximadamente sul para sudeste. Era um dia muito claro e ensolarado. No começo eu só vi objetos muito brilhantes acima da árvore, mas não percebi que havia outros dois acima blocos de unidade, que deixei visíveis por uma questão de escala. Desculpe pela filmagem trêmula da câmera do iPhone. Eu vejo aviões passando o tempo todo. Eles não eram assim. Considerei balões e drones, mas eles eram muito brilhantes e pareciam muito altos. Uma outra nota. No grupo de dois objetos, o da direita parecia em forma de charuto para mim, enquanto os outros dois pareciam circulares. O vídeo realmente não captura isso. Por mais que eu adorasse pensar que o ET saiu para passear em um dia ensolarado, não tirei conclusões sobre isso. Mas adoraria ouvir o que as pessoas pensam que eles poderiam ser, ou se alguém mais os viu. O que é o tempo que as pessoas pensam que eles poderiam ser, ou se alguém mais os inimigos que eles poderiam ser, ou se alguém mais os inimigos que eles poderiam ser. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto I'm sorry for the shaky video work, but I'm driving down I-20 just west of Monroe, Louisiana. Whatever object I've seen appears to have left, but it was a solid object in the cloud. Look, right there. Right there. I told you I wasn't crazy. What is that? Look, right there. Vamos lá. 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 Se inscreva no canal.